A estoca era repleta de histórias de pais e filhos, mas neste Dia dos Pais, três campeões da maior categoria do automobilismo brasileiro vão ter o prazer de ver seus filhos em ação aqui em Curitiba. Você já passou algum Dia dos Pais no autódromo acompanhando uma corrida do mar? Já, já sim. Acho que em Ribeirão Preto, se não me engano. Sou a terra, nossa terra. E faz muitos anos isso, foi muito legal, muito legal. Eu lembro já, ao contrário, em Dia dos Pais ele acompanhando uma corrida minha. É um dia diferente, é um dia especial. Não sei se vai mudar alguma coisa aqui no autódromo, mas é uma situação diferente. Coloco mais pressão numa corrida dele do que quando eu corria, na verdade. Eu vejo que ele está com um carro bom, com condição de disputar a vitória, eu falo, filho, olha o meu presentão para hoje, hein? É a vez dele, né? Eu tive minha vez já no automobilismo, durou muito. É o tempo dele, né? É ele que está correndo, é ele que está não sei o quê. Então esse negócio dele ser o meu filho já deixou de ser. Hoje, na verdade, a brincadeira é que eu sou o pai do Daniel, entendeu? E eu estou aqui só realmente como torcedor e dar o apoio que dá para me dar, mas eu tento interferir o menos possível. Aí, Marcos, escutou, né? Presentinho para o papaizão aqui, hein? Valeu, filho! Boa sorte! Bom, o Paulão e o Chico, eles vão acompanhar o desempenho dos seus filhos, Marcos e Daniel, de perto, só que dos boxes. No caso do Rubinho, é um pouco diferente, porque ele e Dudu, pela segunda vez na temporada, vão ser companheiros de equipe. Bom, e o Dia dos Pais está super bem representado por essa dupla aqui, né? Dudu e Rubinho. É a primeira vez, Rubinho, que vocês vão passar um Dia dos Pais juntos na pista? É até uma pergunta boa, Dudu. A gente já passou vários dias de paz em algumas situações, mas na pista, ainda mais correndo, é renegável que é a primeira. Bom, e vai ser a segunda vez, então, que vocês se encontram numa pista de estocar, competindo um contra o outro, porque é assim mesmo, né, Rubinho? Sim, e a sorte é que ele deu uma rodadinha na última corrida, porque na segunda prova o cara via, ele estava vindo forte. Então, eu falei para ele, eu acho que a gente tem aí um processo todo de recuperar as imagens, de baixar a bola, de estar com o pé no chão. É um carrão difícil, vamos estar num semi-oval. Mas vai ser o máximo, ter o Dudu aqui. E o Fefo vai vir também, então vai ser um Dia dos Pais, assim, muito emocionante. Agora, Dudu, não vai nem dar para o seu pai te pedir de presente de Dia dos Pais para você ganhar a corrida. É, eu acho que vai ser um Dia dos Pais muito diferente, não só para mim, como para o papai. O Fefo vai estar aí também, faz um tempo que não estamos nós três juntos na pista. Então, vai ser um dia muito especial e a gente vai estar se divertindo bastante. E como é que está sendo para você, enfim, você sempre aprendeu com o seu pai, sempre recebeu conselho, mas agora realmente vocês dois estão na pista juntos, estão competindo na mesma competição, o maior campeonato de automobilismo da América do Sul. É uma oportunidade muito boa, de novo, eu poder estar correndo aqui. Dessa vez, nem me perguntaram se eu queria correr, porque já era muita certeza, só me avisaram que eu iria. Logicamente, eu ganhei muita experiência na minha primeira corrida lá em Cascavel e eu espero poder colocar um pouquinho do que eu aprendi agora aqui em Curitiba. Bom, Rubinho, quero saber, então, qual vai ser a torcida que você vai pedir para os fãs nesse Dia dos Pais? Eu vou falar, eu queria, acima de tudo, mandar um abraço para todos vocês que torcem muito para a gente, independente de pai, de filho, é uma torcida muito grande, assim, quem gosta de corrida se emociona com todo esse feito, né? E eu adoro receber a mensagem que fala, você está fazendo um pouquinho de tudo aquilo que a gente sonha fazer. Então, pais e filhos, que vocês tenham um dia maravilhoso, como eu vou ter com esse grandão aqui, a gente vai botar o feio até no rádio para poder falar com a gente, é emocionante. Então, eu não posso me prolongar muito, que os olhinhos comecem a encher de água. É inexplicável o amor que eu tenho por esses meninos. Então, que seja um dia de muita coisa boa e um dia dos pais de muito abraço, apesar de toda essa coisa da pandemia, mas que agora a gente já pode estar um pouquinho mais perto. Tá certo, então, parabéns, Rubinho, pelo pai que você é, pelo exemplo que você ajuda a dar para os fãs da Stock Car, né, de família. E feliz dia dos pais para vocês também, que estão assistindo a gente aí. Valeu! A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri